As cobras corais são pequenas, de cores vibrantes e são altamente venenosas. A característica física mais distinta da cobra coral é o seu corpo colorido e padronizado nos tons de preto, vermelho e amarelo. No Brasil são conhecidas 32 espécies de cobras corais verdadeiras e 52 espécies de cobras que são parecidas com as corais e são chamadas de corais falsas. A distinção entre a coral verdadeira e a falsa coral é quase impossível de ser feita por leigos. As serpentes são extremamente parecidas e a diferença mínima está na boca. A cobra coral tem presas pequenas e quando mordem tendem a se agarrar à presa e mastigar por alguns segundos para liberar o seu veneno. Diferente de outras cobras venenosas, a marca da mordida da coral pode ser facilmente perdida, muitas vezes não mostrando nenhum dano local ou dor. Quando a coral ataca pessoas, sua neurotoxina muito potente pode causar doenças graves ou até a morte se não for tratada. O veneno neurotóxico bloqueia um importante neurotransmissor denominado asceticolina, importante para a ativação dos músculos do corpo. Os sintomas de um envenenamento por uma cobra coral podem incluir náuseas, vômitos, fala arrastada, visão dupla, olho caído, espasmos musculares, fraqueza e paralisia. Mas a principal causa de morte por envenenamento por cobra coral é a insuficiência respiratória como resultado da fraqueza neuromuscular. Após a picada de uma cobra coral, a pessoa deve ser atendida em um hospital imediatamente para receber o antiveneno e ser observada por pelo menos 24 horas. E você, conhece alguém que já foi picado por uma cobra coral? Deixe nos comentários e obrigado por assistir! E aí